olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia de quatro carreiras esse ponto ele é múltiplo de 8 mais um então primeiramente eu faço 8 mais 8 mais 8 e assim por diante lá no final eu apresento mais uma correntinha é esta então aqui eu vou fazer é começando pela segunda carreira tá então aqui vai ser a segunda carreira ok uma duas três quatro cinco seis correntinhas tá então aqui eu vou contar um dois três quatro cinco seis sete aqui na oitava correntinha um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas 123 aqui no quarto um ponto baixo então agora é só repetir um dois três quatro cinco um dois três aqui no quarto um ponto baixo então da mesma forma que eu comecei vou terminar tá faço as três correntinhas aqui eu pulo 12 aqui no terceiro um ponto alto tá então agora vou fazer a terceira carreira uma correntinha viro aqui vou fazer um ponto baixo aqui na argolinha um ponto alto dois três pontos altos uma duas três correntinhas e novamente aqui nesse mesmo lugar mais três pontos altos aqui dois e três aqui na próxima argolinha um ponto baixo na próxima argolinha o meu leque de três pontos altos três correntinhas e mais três pontos altos um dois e três na próxima argolinha um ponto baixo na próxima argolinha o leque ok então aqui para terminar um dois três aqui na quarta correntinha correntinha um ponto baixo tá então agora vou fazer a quarta carreira uma duas três correntinhas vou virar então aqui vou pular um ponto alto no seguinte um ponto alto uma duas três correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas correntinhas então aqui vou pular um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto sem terminar aqui no próximo leque pula um ponto alto no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato para terminar agora vou pular um ponto alto agora vou fazer a carreira número um tá uma duas três correntinhas para dar altura e uma de espaço vou virar então aqui na argolinha um ponto alto uma correntinha de espaço aqui no ponto baixo um ponto alto uma correntinha de espaço agora vou repetir aqui no espaço um ponto alto uma correntinha aqui no espaço um ponto alto uma correntinha e eu vou fazer assim até terminar então agora é só repetir essa segunda carreira tá uma duas três quatro cinco seis correntinhas ou virar tá então aqui ó no ponto alto um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas então aqui vou pular um ponto alto vou vir aqui no ponto alto seguinte passo um ponto baixo uma duas três quatro cinco então aqui vou repetir pulo ponto alto ouvir aqui no ponto ao seguinte um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas pulo ponto alto um ponto alto seguinte um ponto baixo então aqui para terminar uma duas três correntinhas aqui vou pular um aqui no seguinte eu faço um ponto alto então é só seguir fazendo esta carreira e as demais fica uma gracinha esse ponto né olha só então se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau